Olá, meu nome é Leandro Gregorucci, sou médico ortopedista e médico da clínica do Movitê e do grupo Artron. E vou orientar vocês sobre as orientações cirúrgicas pré-operatórias e pós-operatórias. Portanto, siga e assista a nossa playlist com todos os temas pré-operatórios e pós-operatórios que provavelmente vai tirar a maioria das suas dúvidas.